Salve, salve rapaziada! Beleza com vocês? Seja bem-vindo ao canal do Nego Guitar. Galera, hoje a gente vai passar aqui mais um vídeo aí atualizando o nosso queridíssimo Tank G. É um vídeo rápido, logo direto ao assunto passo a passo aqui. Então estamos com o Tank G ligado, já conectado no PC. Estou aqui com o site da AMV, vou aqui em Farnware. O meu Tank G é a versão 1, então vou baixar esse de cima aqui. Essa versão é a 53 e ela está corrigindo bug. Inclusive o meu está na 50, está bugado aqui. O LED aqui, rapaziada, está só vermelho. Ele parou de mudar as cores, né? Está na 50. Eu não atualizei na 52, agora eu vou direto para a 53. Lembrando que tem a versão do Tank G V2 aqui também embaixo. O Tank B ainda continua no 52. Então vamos corrigir esse bug aqui. Beleza? Atualizando na 53. Eu já vou baixar aqui, clicar e baixar a Farnware. Depois disso eu vou clicar aqui em Outros, Software, vou baixar aqui o M Upgrade. Depois do M Upgrade, vou aqui em PC Software e baixar aqui o M Effect, rapaziada. É a versão Windows, aqui 1.21. Pronto, agora eu vou lá nos meus arquivos agora, onde eu baixei os programas e a atualização também, a Farnware. E vamos procurar aqui, deixa eu ver onde está, o Tank G. Então vamos, primeiramente eu vou abrir o M Effect para me fazer um backup aqui dos meus presets. Isso é importante, rapaziada. Então vou abrir aqui, já reconheceu o Tank G. Vou subir aqui para não atrapalhar vocês. Então o que é importante aqui, vocês vão aqui, Export All Presets. E cria aí meus presets, todos os presets, alguma coisa assim. Todos os presets. E aí a gente vai fazer um backup. Clicou em salvar, faz o backup aí, já foi. O que é que a gente vai fazer agora? A gente fecha esse programinha aqui, o M Effect. Vamos no M Upgrade. M Upgrade, a gente abre ele aqui. Note aí que o meu está na versão 50, como vocês estão vendo. E o LED aqui, ele está bugado, ó. Só fica vermelhinho ali. Vou aqui em Select Firenware. E vamos buscar a nossa atualização que a gente baixou, que é a 53. Vamos lá, Pack Tank G. Tank G, atualizações, V1. O meu é a versão 1. E vou aqui na última 53. Pronto, já apareceu ali, ó, verdinho. Firenware, versão 53. E agora só dou um update Firenware. Vamos lá, o pedal aqui desligou, apagou todas as luzes, instalou novamente o drive aqui, ó. Apareceu a mensagem aqui, ó, de drive instalando. Apareceu o nome aqui, OTA Upgrade e pronto. Ele já está atualizado na 53 e note que o nosso LED já começou a piscar, ó. Estou com o cabo aqui, estou pressionando aqui no cabo. O bug do LED já resolveu, beleza? Só que o pedal está bugado aqui, ó. Ele não apareceu nada. O que a gente tem que fazer? A gente fecha aqui o M Upgrade. Vamos novamente no M Effect. Vamos abrir aqui o M Effect. Pedal, ele não foi reconhecido. É normal, vou desligar o Tank G. Vou ligar novamente. Então, rapaziada, olha só, o meu pedal, depois que eu atualizei, ele ficou só assim, ó. Os LEDs tudo vermelho e só o nobzinho aqui do volume aceso. Isso é normal acontecer às vezes. Você pode desligar ele, reinicia seu computador. Eu fiz isso, reiniciei meu computador. Aí agora, depois disso, a gente vai abrir o M Effect. Aí ele vai reconhecer. Porque muitas vezes, depois que você atualiza, ele reinicia e não reconhece mais no PC. E fica só os LEDs todos vermelhos e o nob de volume aceso. Somente assim. Reiniciei o PC de vocês e abre novamente o M Effect. Vai reconhecer. Aqui a gente tem que fazer o seguinte. Restaurar de fábrica Amp IR. Vamos aguardar aí o Writing Data. Dei OK. Agora a gente vai restaurar também os presets aqui. Restore Wall Factory Presets. É importante fazer esses dois passos. Pronto. Agora você vê aqui, voltou novamente o Tank G funcionar normalmente aqui. Os LEDs, os nobis acenderam. Os switches aqui mudaram as cores. Você dá um OK. E aqui a gente vai importar os nossos presets. Backup Presets Nego Guitar. Coloquei aqui. Importei os presets novamente para ele, rapaziada. Essa é a maneira de estar atualizando o seu Tank G de maneira correta. Beleza? Aquele abraço. Se inscreve no canal. Comente qualquer coisa aí que isso traz engajamento para o canal. E o YouTube acaba mandando para mais pessoas. Isso é importante. Beleza? Um abraço. Que Deus abençoe a vida de cada um.